Seja bem-vindo, você concurseiro e você concurseira. Eu sou o professor Tiago, sou especialista em matemática e raciocínio lógico para concurso. Estarei resolvendo a prova de raciocínio lógico do concurso público. Todas as provas que eu resolvo aqui são provas de concurso público. Concurso público do INDEA, Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso. Prova do ano 2022, questões de raciocínio lógico. Eu sempre gosto de colocar essa parte aqui da prova, a parte que tem as instruções, porque nós temos aqui a matéria e temos a quantidade de questões. São três questões. As questões de raciocínio lógico começam aqui na questão 11. A primeira questão aborda a parte de conjuntos. Então, nós vamos ter aqui o seguinte. Considerando que todo elemento do conjunto A pertence ao conjunto B. Então, o que nós temos? Nós temos aqui um conjunto A que vai estar contido em um conjunto B. Então, todos os elementos do conjunto A vão estar dentro do conjunto B. E temos o seguinte. E que alguns elementos do conjunto B pertencem ao conjunto C. Olha só. Aqui ele está trabalhando com alguns. Quando a gente tem o alguns, a gente coloca uma intersecção. Só que, nesse caso, nós temos duas possibilidades. E aí, eu vou desenhar essas duas possibilidades. A primeira possibilidade é que os elementos de B que fazem a intersecção com o C, eles não são elementos de A. E nós temos também a possibilidade onde eu tenho aqui o conjunto A contido no conjunto B. E quando nós temos aqui a intersecção com o conjunto C, aqui algum elemento do conjunto A também vai estar dentro dessa região de intersecção. Então, basicamente, a questão se baseia nisso. Todo elemento do conjunto A pertence ao conjunto C? Não. Não no sentido que eu não posso garantir que todo elemento de A vai pertencer a C. Eu posso ter aqui essa intersecção entre B e C, onde os elementos de A não vão pertencer a C. Então, aqui, nós temos um item que está errado. Não há elemento do conjunto A. Aqui, ele nega completamente. Não existe elemento, não há elemento do conjunto A que pertence ao conjunto C. Como eu poderia ter essa situação, onde eu teria elementos de A que pertenceriam a C, significa que aqui também está errado. Nesse tipo de questão, eu preciso 100% de certeza. Pode haver elemento de A que pertence ao conjunto C? Sim. Pode haver elemento de A que pertence ao conjunto C. Achamos a nossa alternativa correta, que é a letra C, que bate certinho com o gabarito. E essa D, a operação A menos B é um conjunto vazio? Se eu pego o conjunto A e retiro o conjunto B, vai dar um conjunto vazio. Eu vou colocar números. Imagina que o conjunto A fosse 1 e 2, tivesse os elementos 1 e 2, e o conjunto B fosse 1, 2 e 3. Agora, a gente vai desenhar esses conjuntos. Eu tenho um conjunto que tem os elementos 1 e 2, e eu tenho um conjunto que tem o elemento 3. Quando a gente faz a diferença A menos B, eu vou pegar desse conjunto A e tirar todos os elementos que são presentes na intersecção. Então, vai dar um conjunto vazio. Não dá zero, tá? Essa representação, como que a gente faz? A gente ou coloca aqui a chave sem nada, ou coloca um zero cortado, indicando que é um elemento vazio. E aqui ele está dizendo que não seria um conjunto vazio. Por isso que esse aqui ficou errado. Então, temos dois aqui que ele coloca 100% de certeza em algo que ele não tem, 100% de certeza. E a letra D estaria errada porque a operação aqui daria um conjunto vazio. Então, o item C está certinho. Próxima questão. De acordo com a lógica de proposição, a negação da frase. Então, todas as vezes que você pegar uma questão que pede ou equivalência ou negação, a primeira coisa que você vai fazer é identificar o conectivo. O conectivo aqui é um condicional, é um sim então. Antes mesmo de ir procurar qualquer coisa, você coloca aqui. Você tem o condicional. E como que a gente faz a negação do condicional? Mantém a primeira e nega a segunda. É o famoso mainé, certo? Ou mané. Eu não gosto muito desse negócio de decorar por macete, não. Eu pego uma lista com 10, com 20, com 50 questões e faço todas elas da mesma coisa. Então, se eu estou estudando negação da condicional, eu pego, sei lá, 50 questões de negação de condicional e resolvo todas. Aí eu fixo. Aqui, a primeira coisa que você vai olhar agora... Você fez isso aqui, tá? Eu tenho um sim então. Tenho um sim então, tudo bem. E eu quero a negação. Quando eu faço a negação, vai aparecer um i. Então, eu já sei que dentro das minhas alternativas, dentro das minhas respostas, eu tenho que ter uma conjunção. E aí, eu já vou nas minhas alternativas eliminando o que não tem conjunção. Por exemplo, letra A tem um sim então? Tá fora. Letra B tem um i? Opa, é um possível candidato. Ainda vou analisar. Letra C, eu tenho um sim, somente sim, que é um bicondicional. Tá fora. E a letra D, eu tenho um ou? Também tá fora. Então, só sobrou a letra B. Agora, a gente vai fazer essa frase. Quando a gente faz a negação, a gente elimina esse sim então. Dá pra arriscar aqui, certinho. Então, ficou Paula estudou. Paula estudou. E, né? Que aqui o conectivo vai ser um i. E não foi aprovada. E não foi aprovada. Aprovada no concurso. E aí, eu vou olhar se tá certinho. A Paula estudou e não foi aprovada no concurso. Não posso me afobar se eu estou estudando, se eu estou conferindo o gabarito. Eu tenho que ir tranquilo pra verificar todos os pontos. Se tiver errado, se estiver estudando pra outro concurso, corrigir e acertar na próxima prova. Então, questão 13, que é uma questão que a banca adora colocar a partir de tabela verdade. Sabendo que o valor lógico de uma proposição simples P é falso, então, ele vai me dar o valor lógico de P e que o valor lógico de uma proposição simples Q é verdade. Ele me dá os dois valores lógicos das duas proposições. E agora, a gente vai montar a tabela verdade. Então, nesse caso aqui, a gente coloca a tabela verdade entre duas proposições, P e Q, e colocamos todas as possibilidades de valores lógicos. Certo? Coloca aqui todas as possibilidades. E vai seguir aqui. Tem duas opções. Ou você faz a tabela toda de uma vez, ou você vai gradualmente. Aqui eu tenho uma conjunção. Então, vai ser P e Q. Na conjunção, como é que funciona a conjunção? Eu tenho aqui verdadeiro, o restante vai ser falso. E aí, eu vou analisar. Como ele me deu duas proposições, ele disse que uma é falso e uma é verdadeiro, então, eu vou seguir aqui. Falso com verdadeiro. Todas que eu for analisar, vou analisar por aqui. O resultado lógico na minha conjunção foi falso. Como ele falou que é verdade, está errado. Vou fazer o próximo. Quem quer o próximo? O próximo é uma disjunção, que é o ou. Coloca aqui a tabelinha do ou. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Eu só tenho uma possibilidade de falso. E eu já circulo aqui o que nós vamos ter. Nós vamos ter um verdadeiro. Quando ele diz que é falso, está errado. Qual é o próximo? O próximo é um bicondicional. Bicondicional, cuidado na hora da prova para não trocar, tá? Às vezes, você vai fazendo na ordem que você acostumou a montar a tabela verdade. Ele trocou aqui e acabou. Aqui, ele quer o bicondicional. Então, vamos fazer se P, P, se e somente se Q. Então, vou até separar aqui as tabelas para a gente não confundir. Aqui no bicondicional, se as duas proposições tiverem o mesmo valor, lógico, fica verdadeiro. Então, quando é verdadeiro e verdadeiro, fica verdadeiro. E quando é falso e falso, também fica. As outras duas opções serão falsas. Aí, a gente circula novamente. Circula o que nós vamos ter. E aqui, ele diz que é verdade. Então, a alternativa correta aqui vai ser a letra D. E a gente vai fazer também a letra D. Agora, nós temos um condicional. Condicional, a proposição se P, então Q. Aqui, eu não vou atrapalhar. Vou sair aqui um pouquinho. E aí, nós vamos ter. Só tem uma opção que é falsa. Aqui, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Então, analisando aqui certinho, o que nós vamos ter? Deixa eu colocar até o marca-texto. Se eu tenho falso e verdadeiro nessa ordem, o resultado lógico vai ser verdade se eu tiver uma condicional. Então, a alternativa correta nesse caso, nesse caso, vai ser sim a letra D. Sem dúvida alguma. A banca não colocou nenhuma questão, eu poderia até dizer assim, diferente do que ela está acostumada a cobrar. A prova dela é isso aí. Então, se você estudou certinho a tabela verdade, aplicou a parte de proposições ali, de fazer negações, de fazer equivalência, com certeza é o que a banca vai estar cobrando. A banca IBFC é bem, eu poderia até dizer assim, justa em cobrar o que ela coloca no edital. E a partir de conjuntos, ela sabe cobrar. É sempre bem feita. Aqui está o gabarito. Questão 11C, questão 12B e questão 13, letra D. Eu vejo você na próxima resolução.